Tenho sorte de conhecer Sorte de amar você Você é puro como o ar Que eu preciso pra respirar Minha vida, meu amor Eu tenho sorte, você chegou Hoje é o presente que Deus me deu Te amo tanto, anjo meu Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado seu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado seu Eu não quero te perder Por minha vida, por você Agradeço por te ter Eu sempre vou ninar você Tudo que eu vejo lembra você O teu sorriso me faz viver Viver contigo é bom demais Que sorte eu tenho, meu rapaz Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado seu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado seu Quero o mundo ao lado teu Dividir os sonhos meus Você não vai se arrepender Eu prometo pra você Eu prometo pra você Que te amarei Que cuidarei Desse nosso amor Tenho sorte de te conhecer Sorte de poder amar você Sorte de ficar ao lado seu Sorte de beijar a tua boca Sorte de tirar a tua roupa Sorte de acordar ao lado seu Ah, 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 ah